O Brasil é o único país do mundo que utiliza em larga escala o carvão vegetal na produção do aço. Este carvão é obtido com a queima de milhares de árvores nativas e o trabalho semi-escravo de quase 60 mil brasileiros. Uma prática responsável pela devastação de uma área do tamanho da França e que além da destruição das florestas, vem consumindo nossos homens e crianças. Os Carvoeiros, neste domingo 11h30 da noite no GNT.